Música Bem vindo ao canal Pada, One Game Players, que fala com vocês, é o The Pessoa Ender House E galera, mais uma corredinha que a gente tem assim, que se chama Insane Collisions, do Max Torque Max Torque? A gente chama Max Torque, né? Que eu vi isso lá É, vamos ver qual é essa corredinha aqui, parece ser bem interessante, parece ser muito louca também, né? Eu só vi, ah, e eu já caí ali, eu já me estrepei, eu já estou em último, porque eu já saí de prumo aqui, que bosta total Acho que em geral eu também tá caindo aqui, tem um terceiro? Ah, eu acho que eu meio que semi-joguei essa corredinha aqui, não, eu nunca joguei Ah, é o checkpoint dessa bosta, mas eu caio ali em cima Acho que não pode vir, ah, não pode vir com muita vontade não, cara Aí, e agora? Agora eu volto pra cá Caraca, corrida loucaça Não, 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 agora sim, vai ter certo Ó, calma aí Corrida loucaça, é isso mesmo, deixa eu ver É isso mesmo, tá aqui, ó, o checkpoint tá aqui Pra onde vamos, pra lá Corrida louca, meu velho, louca, louca, louca Agora na velocidade, agora na velocidade Não é doida mesmo essa corredinha O velho já tá voltando Nostra Desvira, cacete Corrida de... Corrida esquisita, cara Não sei do bar de stock, mas esse cara faz várias corridas loucas Olha, passei aqui Foi Foi, 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 foi Beleza, opa Voltou Caramba, corrida louca Bem esquisita Caiu pra meiuca Ah, vamos subir aqui Aqui pode acelerar, né Aí o que pode São quantas voltas? São duas voltas? Pô, é muito doido essa corrida E agora? Agora passa aqui Aqui, ali, aqui Tá parecendo um bagazinho, caraca Ih, é muito louco essa corrida Ficou de bêbado isso aqui Cacete É, é esquisita mesmo Ah, depois que tu pega a ideia da bicha Shhh, voou Ah, depois que tu pega a ideia da corrida Tem que me ficar mais fácil Aquele comecinho ali, eu sei Você tá louco, como assim Você não pode vir correndo Um jogo de corrida Você não pode vir correndo Você tem que dar Ah, devagarzinho Quase parando Quatro, põe quarta posição Então, como que vai? Como que vai? Como que vai? Quarta posição Ah, então aqui, aqui Vamos lá, aqui tem que vir como? Mais ou menos Não pode vir muito na vontade não Viu? O geral tá vindo Ó, não passei Eu tava vindo quarta Agora eu tô em segunda Porque geral tá vindo na vontade Não pode vir na vontade Tem que vir como? Tem que vir na maci Ah, tá como se nada estivesse acontecendo Calma aí Vamos lá Show de bola Vamos lá Ah, agora sim Agora entrou a brincadeira Agora eu passei daquela parte lá Agora os checkpoints são só no chão Ah, sim Corrida muito louca Max Torque só pro D.V. Mas são muito boas as corridas esse cara Esse cara tem umas ideias bem maneiras E essa é uma bem maneira Mas é doida Quero ver pressão Quero ver pressão Vamos lá Segundão que eu tô É quase mágica De quarto pra segundo E apenas um salto Quem garante que eu não vou chegar primeiro Eu acho que eu não vou Acho que é primeiro Eu tô abusando demais Ah, da minha ruidade Pelo amor de Deus Vai abusar demais Da minha ruidade Isso vai, carro O meu carro também não colabora Pelo amor Os meus filhinhos Estou em quarto de novo Porque o carro não colabora Agora ferrou Vambora não tem jeito Voltei Não, agora não tem jeito Checkpoint lá em cima Voltei pra quarto Não dá pra cantar a vitória antes do tempo Não dá pra cantar a vitória antes do tempo Eu estava em segundo Olha o último passeio Olha o último passeio agora Vou tentar a vitória Voei, voei bonito Vai meu filho Aí Ah, terceiro ali na minha frente Sai aqui, sai aqui, sai aqui, sai aqui Sai aqui, sai aqui Foi Cara, corrediria bem maneiro Max Tox Se você também gostou Dá like aí embaixo Não esquece de se enxergar no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti